Pode Alerje, o que está bombando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Oi gente, está no ar mais um Pod Alerje, o podcast aqui da Alerje, que leva para você tudo o que acontece na nossa casa de leis. Eu sou a Carol Barreto e comigo toda semana a Tiago Azevedo, a nossa professora Denilza. Que saudade que eu estava de você, Carol! Eu também, muito tempo sem se ver. Muito, estou passada! Estamos de volta. E o cabeção também está aqui. Que maravilha, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Muito bem, a gente vai falar hoje, trazer hoje alguns termos que são muito falados aqui no Legislativo. A gente vai explicar para você como funciona. Muito bem, primeiro termo que eu vou trazer para a gente discutir, para a gente entender o que significa. Aqui na casa, a gente fala muito assim, uma lei vai autógrafo. O que é ir autógrafo? Primeiro eu, o que eu imagino uma lei ir autógrafo é pegar a lei e pegar um autógrafo de pessoas famosas, né? Autógrafo de deputados ou de cantores, de artistas, não é isso? É isso? Nota zero para o cabeção! Nota zero! Primeiro que se fosse isso, não seria mais autógrafo. Seria a lei vai a selfie. Ah, tá, é verdade. É, mas não é. Uma lei vai autógrafo, gente. Quando o projeto de lei, ou o projeto de lei complementar, é aprovado em votação do plenário pelos deputados. Ele é enviado para o governador, que tem 15 dias para sancionar. Ah, e o projeto vai virar lei, ou então ele vai votar a medida, entendeu? Entendi. Ah, entendi. É isso. É isso aí, entendi, entendi. Muito bem. Além de ir autógrafo, a gente tem também aqui uma diferença que eu acho bom a gente esclarecer, porque nem todo mundo sabe. Você tá ligada nisso, né, professor? O cabeção não vai saber. Eu vou, pode mandar que eu respondo. Então, muito bem. Você que tá aí do outro lado, você sabe qual é a diferença entre uma lei sancionada e uma lei promulgada? A lei sancionada é uma lei forte, que tem um sanção, que levanta a lei, faz força. Força, força, sanção, sanção. Você, por exemplo, é fraco. Então, eu não tenho como... Porque o sanção tá cabelo. Eu não tenho como sancionar uma lei. Não tem. Não tem nem nada disso, cabeção. Conta pra gente aí. Meu Deus, gente. Olha, uma lei sancionada é quando ela é aprovada pelo governador. Como eu falei, né, o governador recebe a lei aprovada aqui pra sancionar. Só que ela pode ser que o governador escolha vetar, não aprovar o projeto. Quando isso acontece, existe a possibilidade do projeto voltar pra Lerge, que aí tem uma nova discussão dos deputados, entendeu? Eles vão decidir se vão manter a decisão do governador ou então se eles vão aprovar aquele projeto. Aí o presidente da Lerge pode promulgar a lei, entendeu? Ah, e ela fica promulgada. Ela fica promulgada. Ah, muito bem. É fácil. Agora vem cá, professora Denise. Já tô aqui. Ah, não, mas eu gosto. Vai ver se é bonitinho demais, cheirosa. Aqui, a gente tem duas siglas que falam muito aqui na casa. É. Tá? PL e PEC. Ah, PEC eu sei. PEC eu sei. Ah lá. Pera aí. Então vamos lá. Vamos organizar aqui essa bagunça. Cabeção sabe o que é PEC. Será que eu dou uma chance pra ele? Eu dou uma chance? É, né? Eu escutei não, mas eu vou dar. O PEC joga no Vasco. É, jogador lá do Vasco. Gabriel PEC, não é isso? Claro que não, palhaço. Eu, hein? É a sigla PL. Quer dizer projeto de lei. Que pode ser de autoria dos deputados ou então do executivo. Ah, não diga. Do judiciário, do ministério público, da defensoria. Já a PEC significa proposta de emenda à Constituição. É quando muda a Constituição. A Constituição tá lá. Fale aquilo que tá lá. Entendeu? Aí, vamos fazer uma PEC. É pra mudar alguma coisa no texto da Constituição que já ficou ultrapassado, que precisa ser atualizado. É isso. Ah, não é o jogador do Vasco, né? Não é o jogador do Vasco. Tampouco do Flamengo. Muito bem. Agora, uma outra coisa que sempre rola aqui de dúvida e tudo mais, é que quando a gente vai assistir a sessão plenária, tem uma mesa ali. Não é verdade? Uma mesa, que não é uma mesa de jantar, mas é uma senhora mesa. E a gente quer saber o que é essa mesa diretora. O que é aquilo ali, professora? Ah, e a mesa diretora. Olha, é uma mesa muito importante. Não é da diretora da escola. Ela é formada por 13 deputados. Perfeito. Esses 13 deputados cuidam da direção dos trabalhos. Entendeu? Dos trabalhos legislativos e administrativos aqui da LERJ. Ela é composta pelo presidente, vice-presidente, secretários e vogais. A mesa é eleita no começo do ano legislativo e possui um mandato de dois anos. Ah, é isso? É, é um bienio. Ah. Atualmente, o nosso presidente é o Rodrigo Marcelato. Muito bem. Ela falou bonito, não é mesmo? Agora tá chegando uma dúvida aqui pra mim, aqui no meu ponto eletrônico. Que é o seguinte, deixa eu ouvir. Ah, sim. A dúvida é indicação legislativa. Alguém sabe? Cadê a plateia? Eu queria ter um programa de audição. É, não temos uma plateia, mas enfim, ninguém sabe. Eu, eu, não sei. Ah, imaginei se eu não saberia, cabeção. Ah. Uma indicação legislativa é uma sugestão que os deputados dão pro poder executivo ou pro judiciário, pra que eles tomem determinadas providências e ações próprias do cargo. Por que você sabia, Carol? O deputado, por exemplo, não pode construir uma escola, construir uma coisa, entendeu? Isso aí quem faz é o poder executivo, que executa. Aí o deputado, ele pode indicar, solicitar, pedir. Essas indicações, se essa indicação for acatada, o poder a qual ela foi enviada, solicita o envio de mensagem à casa, a fim de criar algum projeto que possa entrar no trabalho dos outros poderes. Hum, é isso? Entendeu? Entendi. É isso. Parece fácil. Mas é difícil. Mais ou menos. Mais ou menos, ele sabe como fazer. É difícil pra mim, que não sou deputada. Agora, professora, a gente quer saber o seguinte também. Temos dois tipos de discussão aqui na casa. Calma, não é uma discussão. Depende, porque se for o cabeção, tem 30 tipos de discussão. É. Ah, então essa eu sei responder. Discussão comigo mesmo, vai. Quer tentar? Vai, vai, vai. Vai, sua chance. Pergunta. O que é um projeto em primeira discussão e um projeto em segunda discussão? Bom, o projeto em primeira discussão é a discussão única. Eu e professora Denilza. É só nós dois. E tem o projeto de segunda e primeira e o palcomo em geral. Isso já vira fofoca. É que é fofoca. É fofoca. Não é isso, não? Não, não é não. Você tá errado de novo. Não acerta uma esse homem, gente. Olha, nem sei. Os projetos de lei, gente, vão pra discussão única quando estão em tramitação de urgência, quando é um projeto de urgência, entendeu? Como, por exemplo, quando tiver um prazo determinado, fora essa situação, o projeto vai pra primeira discussão no plenário, aí ele é votado, discutido e depois ele volta pra uma segunda discussão pra votação final, entendeu? Entendi. Caso receba emenda. Entendi, beleza. Agora é o seguinte, professora, tem uma outra questão que tá me incomodando um pouquinho? É, o cabeção dele também. Eu já falei pra direção. Não, mas eu já estudei e tô preparado pra próxima pergunta. Ah, então eu quero ver, hein? Não, eu falei que tá me incomodando na vida. Pode emendar. Agora eu quero ver se ele estudou mesmo e ele vai saber o que eu vou perguntar pra ele agora. É. O que são emendas parlamentares? Ah, essa é muito fácil. Ah, o deputado chega e na hora que ele vai escrever ele puxa e o terno rasga. Então ele precisa fazer uma emenda no terno, uma emenda num parlamentar. É uma emenda parlamentar. Não é isso? Olha a cabeção. Não é isso? Se eu tivesse nos anos 20, quando a educação era um pouco mais rígida, você ia precisar fazer uma emenda na sua testa. Ai, que graça. Mas enfim. Vamos lá. Uma emenda parlamentar, gente, é quando se propõe uma alteração no texto do projeto de lei, de uma lei complementar, de uma PEC. O que acontece? O projeto é apresentado. Tá. Aí o deputado, gostei, mas falta uma coisinha, uma pitadinha, um negocinho. É uma emenda parlamentar. Elas podem ser feitas por deputados ou até mesmo por comissões. Mas a inclusão dessas emendas também depende da votação do plenário. Tudo tem que ser votado, porque é uma democracia. Perfeito, professora. É, tô aprendendo aqui, tô aprendendo. Vocês tão aprendendo, né? Isso aqui é alerta, TikTok também é cultura. Agora é o seguinte, a gente vai perguntar pra professora, porque a única que sabe alguma coisa daqui da mesa é a professora, né? Eu sei tudo. Ah, sai daí. Lei de diretrizes orçamentárias. Ela não consegue nem falar. Não consegue nem falar. Lei de diretrizes orçamentárias. Pra facilitar, chama de LDO. Ah, não, isso eu sei. Fala lá, cabeção. É LDU, aquele time que jogou na Libertadores também. É futebol, não? Meu Deus, ele só fez futebol. É futebol. O cabeção é um perna de pau que não jogou nada a vida toda. Ele fala que é jogador, não sei o quê. Aí ele só fica com futebol da cabeça. Jogava botão. É, é isso. Não é isso, gente. É LDU. É a lei elaborada anualmente pela LERJ pra direcionar os gastos do governo pro próximo ano. Porque o governo não pode gastar a torta de direito de jeito que quiser, não, gente. Tem tudo uma organização do poder legislativo e do poder executivo. Aqui, a LERJ direciona como vai ser usado esse dinheiro, entendeu? É através dela que se definem as metas e o objetivo do ano para o crescimento do Estado. Assim como as outras leis, ela precisa ser votada também pelo parlamento pra poder passar pra sanção do governador. Nada é feito assim, direto, não. Tudo tem que ser votado. Ah, agora eu vou falar uma coisa certa. A gente poderia fazer isso também nas contas da nossa casa, né? É verdade! Preparar pro ano que vem, né? A gente nunca vai. Mas tudo bem, hein? Fazer uma reunião com a família, botar os filhos, botar... Ó, só pode gastar tanto aqui, só pode... A gente não faz isso. Não faz. Sabe um outro negócio que também daria pra você fazer na sua casa? Eu acho que é uma boa ideia. Regime de recuperação fiscal. Ih, eu tô nesse já. Já tá? Já tô, já tô, já tô nesse. Já foi aprovado? Peraí. Regime de recuperação fiscal do SPC em Serasa. Não, não, não. Já tô ali, ó. Não pode gastar tanto, tem que gastar menos aqui. Só posso gastar... É, tô assim, tô assim. Então ele tá em regime de recuperação fiscal. Mas assim, trazendo aqui pra nossa vida da LERJ, o que isso significa? Olha, gente, é porque aconteceu algum problema do passado. Estado financeiro. Todo passado é um pouco... Se investigar o passado de todo mundo... Aí o que que aconteceu? O Estado ficou com dívidas, entendeu? Pra pagar. E aí tem que resolver. É. Você, minha senhora, tá com dívida em casa, você tem que ir resolvendo. Pode deixar virar uma bola de neve. Então o regime de recuperação fiscal é um regime proposto pelo governo federal para que os Estados ajustem suas contas e liquidem as dívidas. No Estado do Rio, o regime está previsto pra ir até 2031. Ou seja, até 2031 tem que organizar tudo, fazer tudo direitinho. É assim que você tem que fazer. Resumindo, o cara te pediu mil reais emprestados. O cara não te pagou. Ele não pode chegar e gastar, fazer uma festa na casa dele... Não, pode. ...te devendo mil reais. Olha, a cabeça tá inteligente. O governo federal não pode ver o governo estadual gastar dinheiro com o que não deve. É isso. É isso que a gente... Pô, isso é o... Nota 10 pro cabeção. Ai, meu Deus. Na última pergunta eu sabia que eu ia passar. Eu vou me livrar desse aluno que repetiu 10 anos seguidos. Muito bem. Bom, tá todo mundo sabendo tudo agora. Me sinto à vontade pra ir embora. Ah, então tá bom. Eu também vou me sentir. Então a gente vai embora. Ai, gente. Olha, adoro dar aula pra vocês. Pro cabeção eu não gosto tanto. Mas é meu devido de professora ter que aturar até o cabeção. Mas eu acertei a última. Pelo menos. É isso. Fiquem ligadinhos às leis. Bom, muito bem. É a edição do nosso podcast do Pedro Lima. A gente volta semana que vem. É isso. A gente volta semana que vem. Depois das minhas férias. Ih, quem autorizou? Tomara que você tenha aprendido tudo. Ah, minha filha. Isso aqui é tudo gravado. Eu deixei pra tirar férias. Um beijo. Beijo.